E a gente segue com o painel paulista, mais uma vez, Marcelo Bonioli pedindo passagem, tem prioridade aqui no nosso programa, pois não, Bonioli? É, e veja só, na nossa vizinha médico-brasiliense, na tarde desta quinta-feira, um mercadinho foi invadido por um criminoso, causando pânico ao seu proprietário. O bandido entrou no local, simulando estar armado, e disse que atiraria contra a vítima. O bandido fugiu em seguida, levando porções de chocolate, 40 reais em dinheiro e uma cartela de isqueiros. A polícia militar chegou a ser acionada, mas não encontrou o criminoso. O caso foi registrado como roubo na polícia civil e agora será investigado.